A prata vai para o rei da selva. O ano da savana usa o jogo em equipe para conquistar as maiores presas dentre todos os gatinhos. Mas no X1, um leão macho adulto saudável também pode ativar o plano de saúde de um animal tão grande quanto um búfalo. É preciso um bando inteiro de hienas para fazer um leão macho começar a se sentir ameaçado. Mas o número 1 não poderia não ser os tigres. Uma máquina do mal de 4 patas capaz de chegar a um comprimento de quase 4 metros. Qualquer coisa menor do que um elefante adulto pode e vai sofrer com ele. E não, esse graveto aqui não vai te ajudar, amigo. Um leão até faria uma luta respeitada. Mas quando isso aqui faz parte da sua dieta, é, eu vou ter que ficar com um tigre nessa.